Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Vamos lá para mais um videozinho Sabe o problema aqui? Dá para estacionar o carro Pode notar que aqui, ó, bem na curvinha ali é uma ponte Olha o painel do perigoso, como é que está lindo Então, mas acontece que aqui é tudo proibido estacionar A placa ali, ó Como é que a gente faz, não? Meio complicado, não é? Eu vou... O que eu vou fazer, hein? Se eu parar aqui vai dar B.O. Parece que vai chovendo Está chovendo aí, aqui não está chovendo Então, eu quero fazer uma pesca magnética nessa ponte aqui Que ela é do centro do Rio de Baia, né? É do centro de Paulínia, né? Centro do Rio de Baia, ô meu Deus Ai, 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 que ela está furada Olha a linha que eu trabalhei, ó Vai com Deus Então, agora eu não sei onde eu vou parar o carro aqui Complicou tudo, né? Não tem... Bom, como eu sou teimoso Eu dei a volta por lá, saí ali Subi por lá, virei por cá e nada Aí tem essa pista aqui, ó Não preciso deixar o carro aqui, vai dar B.O., será? Não, aqui é perigoso o negócio roubar, né? Mas lá embaixo, aquela placa branca é a ponte Aí eu estou pensando em deixar o carro aqui e a P.O. lá, né? Será que vai dar certo? Será que vai dar bom? Bom, está aqui, eu vou deixar o perigosinho aqui Hoje eu troquei os morceguinhos dele Troquei os dois morceguinhos de anteiro Está ficando bom, hein? Ficou outra coisa, ficou macio para andar, gostoso O morceguinho, para quem não sabe, está ali embaixo A outra hora eu mostro Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou descer aqui A pé, não sei se é perigoso deixar o carro ali Bom, está fechado, né? Aí eu vou descer até lá na ponte, lá a pé, ó Para ver o que que vira Está aqui o equipo, né? O imã magnético A GoPro também está aqui, acho que eu não vou usar ela E vamos descer lá Não tem perigo de deixar o carro, não Paulino é meio tranquilo para carro velho, né? O carro vai roubar carro, não Mas está bom, vamos lá, então Muito obrigado a todos os inscritos O sorteio não saiu ainda Porque está tendo muito pouco comentário no canal Mas vai sair, fica tranquilo Aqui, essa ponte aqui, eu nunca pesquei nela, né? Eu pesquei, acho que em 4 ou 5 pontos Falta essa aqui e uma bem longe daqui Lá perto de Cosmópolis Cosmópolis, embora o nome estranho É uma cidade A 15, 20 quilômetros de Paulínia Então amanhã, domingão, se Deus quiser, eu vou lá Deus abençoar, eu vou lá fazer uma garimpada lá na ponte de ferro A ponte de ferro porque ela, literalmente, é ferro E passava trem ali, né? Só que embaixo é muita pedra E em cima é muito bando Rouba até o pensamento, você sai de lá Com a cabeça bacia, não tem pensamento nenhum Eu paro o pensamento Mas como eu vou ficar em cima da ponte Então o carro vai ficar ao alcance, né? Dá um vendaval aqui Vamos lá, agora eu vou ao outro lado da ponte Vamos ver se vai dar pra garimpar Bom, essa aqui é a ponte, ó Tô chegando lá Aqui é a... Aqui é a... Uma saída de Paulínia, né? Que vai pro bairro João Aranha Ali é a ponte, ó Não sei se vai dar bom, não Um lugar meio estranho, né? Pra garimpar, mas enfim Vamos lá Agora é... 4 horas Vamos tentar aí, ó Oh, Sherry Williams Manda uma grana pra mim aí Tinta boa, hein? Da Sherry Williams Tinta automotiva E tem a Recoy tinta também Não sei A Recoy não sei o que é Então, aqui que eu passei Que parei com o carro naquela hora Não dava pra parar, não Não dava pra parar Porque é estacionamento proibido E aqui em Paulínia O pessoal pra multar Esse é um bom, hein? O louco Que susto que ele vê agora Vê essa caveira, hein? Tá doido Agora me assustou, viu? A pichação de muro aqui Bacana, né? Uma pichação profissional Bacana Os caras manjam, hein? E aí vamos lá Ao ruim é isso Você fica à mercê, né? Todo mundo vê O que você tá fazendo Eu não gosto muito disso aí Eu gosto de ficar assim No lugar secreto, né? Mas, tá bom Aqui eu vou mostrar pra vocês Onde que é o rio Eu acho que não vai dar Porque tem um cano aqui O que que tem? Olha lá Olha o rio O rio Atibaia Esse aqui É o rio mais poluído Da cidade E é aqui que a gente vai começar O barulho, hein? A bagaça vai começar aqui, ó Tá vendo só? Olha aqui, ó Será que tem alguma coisa? Será que tem moeda? Tem ouro? Tem ouro? Não, ouro não pega Safado Charlatão Será que tem saco de moeda Igual o pessoal fala? Ah, o negócio é arriscar, né? Pelo menos A gente tenta Só que aqui não gosta Muito, muito movimento E é um movimento Assim que todo mundo Viva se fazendo Todos os carros vão lá Eu vou dar uma garimpada E depois eu mostro Já o que que eu achei Ou não achei, né? Como sempre Não tá pegando Sorte daí Da nada Nada Aqui é ruim Porque, ó Tem essas Essas vigas aqui, ó Aí não dá pra correr O imã, né? Mas Enroscou Alguma coisa aqui embaixo Aqui, mas não Não consegui pegar nada Milagro no barulho É um curioso aqui, hein? Mas vai parar Vamos tentar aqui Nesse vão aqui Que é mais fundo, ó Mas não vem nada Só pó de ferro mesmo Não vem nada de interessante Aí vamos tentar, né? Quem não arrisca Não petisca Como diz o véio deitado E o rio aqui é furo Fundo pelo jeito, hein? Vamos tentar Sozinha Fogo, né? Eu ia falar outra coisa Mas é fogo Ai, caiu, mano Tá tentando se matar Não tem Ah, tomando seu rabo Olha só como é que ele vem De pó de ferro, ó Mas não pega nada Nem um prego Joguei uns 50 V aqui já E ainda passou um babaca aqui Ele quer se matar Quase que eu pulei no pescoço dele, viu? Só não pulei no pescoço dele Porque não deu tempo Você não vai pular na goela dele Ele tá de excleta Aí vamos continuar Continuar Uma tentativa E eu vou embora também Bom, vamos lá Chega de pesca magnética Pelo amor de Deus Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui Ah Não, não chega não Tem mais um lugar Um lugar só Depois, depois chega, né? A não ser o ímã Em rosa Que eu acho que é o ímã Que não presta, viu? Não é possível Estou quase querendo comprar Aqui de 400 quilos, viu? Bom O Corse, ele bate muito, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar Que eu troquei aqui Aí, ó Morceguinho novo Da Cofap Deixa eu ligar o freixo Dessa pomba aqui Pera aí Ah, agora ficou melhor, né? Liguei o freixo, ó Troquei hoje, ó Os dois morceguinhos Da Cofap Ficou outra coisa O Corcinho, hein? Rapaz Ai, ai, ai Deitado no chão aqui, ó Ah, não O Friza já O Friza já foi Já não tem mais jeito, não E pesca magnética Só amanhã Lá na Ponte de Ferro Que ali também não peguei nada Passei nervoso Com o cara que passou lá Se mata logo Não fica esperando, não Vai É, pá, puta Que eu pariu, vai Agora não existe Pourinho Que bloquear também Bloqueia, vai Tchau Fala comigo Obrigado a todos Por assistir ao vídeo Fiquem todos com Deus Até mais Olha o Vendaval que tá aqui Rapaz Ai, tu não sou Tchau Responde